Fala rapaziada, fazendo mais um vídeo para vocês aí, hoje estamos aqui no Dom Eliseu, Dom Eliseu do Pará, antigo zero, estamos saindo aqui do, vindo ali de um bairro, estamos entrando aqui na BR agora, vou mostrar um pouquinho aí da cidade do Eliseu para vocês, estamos entrando aqui na BR, bem na frente que vocês estão vendo, vai para Marabá, direitinho aqui vai para Marabá, essa estrada que está aqui em nossa frente, para cá para Belém, e para cá a gente vai para o sentido Imperatriz, que é a famosa BR-010, vamos dar um rolezinho aí pela cidade de Dom Eliseu, a cidadezinha está muito bonita, bem organizada, estava passando por aqui e resolvi fazer um videozinho para vocês aí, como sempre, mostrando tudo para vocês aí, quer conhecer o Brasilzão, quer conhecer o estado do Pará, Maranhão, Goiás, o país inteiro aí, se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos, tem muito vídeo aí de viagem, mostrando muitas cidades, mostrando as praias, capital, hoje nós estamos aqui na cidade de Dom Eliseu, estamos vendo lá de Marabá, cheguemos agora há pouco aqui em Dom Eliseu, estamos seguindo aqui pela BR-010, é conhecido, muitas pessoas conhecem pela Belém, Brasília, BR que liga a capital do Pará, e é capital do Distrito Federal, vou mostrar para vocês aí um pouco de Dom Eliseu, na verdade eu já tenho um vídeo no canal aí, mostrando a cidade de Dom Eliseu, é de cima né, mas hoje eu vou fazer um vídeo aí dando uma volta de carro, cada qual tem um tipo de visão aí, a visão aérea não é a mesma coisa da visão andando de carro né, vamos dobrar aqui a esquerda, passando aqui de frente a prefeitura, é bom vocês dar uma olhada aqui, esse prédio do lado aqui, é a prefeitura, é um prédio bonito, é um prédio muito bonito, eu tenho umas imagens aí aérea da prefeitura aqui de Dom Eliseu, ficou muito bonita as imagens, procurando o canal aí que vai ter as imagens aí de Dom Eliseu, feita com drone né, hoje eu estou dando um rolê de carro, vou mostrar para vocês aí um pouco aí da cidade, estamos aqui passando pela lateral esquerda aqui da avenida principal né, aqui no meio aqui do meu lado direito, tem a BR né, e aqui nós estamos aqui pelo lado esquerdo aqui da avenida, vamos passar ali de frente a rodoviária, vamos dar uma paradinha aqui, que eu vi aí uns milho ali, eu vou parar para a gente comprar umas espigas de milho, a gente continua o vídeo aí, continuando aí para vocês, já compremos ali umas espigas de milho né, rapaziada aí não aguentou ver, as espigas de milho ali assada, cozida, a gente parou para comprar umas espigas de milho, agora vamos atravessando aqui a BR novamente, e vou dobrar aqui nesse posto, que eu vou pelo outro lado da BR ali, do lado direito, vou passar ali no prédio da caixa, para fazer uma movimentação ali né, sacar um trocadinho, o dinheiro já se foi né rapaziada, pois é, o Eliseu está muito bonitinho, o Eliseu antigamente era conhecido pela poeira, hoje está, bem bonito, o cidade está bonito, vou mostrar um pouquinho para vocês aí, vou encostar aqui na, na caixa né, já estamos chegando aqui, vou encostar aqui para mim, sacar um dinheiro, depois a gente continua novamente, voltamos pessoal, vamos seguindo aqui de novo, passando aqui bem de frente ao ginásio né, uma quadra aqui onde a rapaziada pratica o esporte, vamos subindo aqui na BR novamente, mostrando aí um pouquinho de, do Eliseu para vocês, uma voltinha assim bem, depois do outro dia, eu vou dar uma, uma volta assim, entrar mais na cidade, passar nos pontos principais da cidade, hoje só dando um rolézinho aqui, aproveitando que eu estava aqui, vou resolver umas coisas ali no, no bairro ali, e vou fazer um videozinho aí, para mostrar para o, para a rapaziada, né, muita gente já conhece do Eliseu, não é duvidade, mas para quem não conhece né, um pouquinho que conheci aí, já tem uma noção, algum dia, passar por aqui já, já vai ficar sabendo, ó, do Eliseu aqui eu já conheço, vamos dobrar aqui na esquerda novamente, vou voltar um pouquinho ali, vou parar ali nas altas peças, para procurar umas peças para o carro, vou aproveitar e vou fazer um voozinho de drone, vou aproveitar e fazer um voozinho de drone aí, ver que a gente perde novidade aí por cima, aproveitar para comprar umas peças ali, dar uma revisão do carro, mas é pessoal, um videozinho aí bem rápido, só para vocês, ver um pouco aí de do Eliseu, já estamos parando aqui, vamos fazer um voozinho de drone, vamos seguir viagem para Imperatriz do Maranhão, falou pessoal! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti